E é assim que você faz para salvar contatos do WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Então, eu já estou aqui com o meu aplicativo aberto na tela inicial. E se você quer salvar um contato no WhatsApp que você já conversou, o que você vai fazer é procurar a conversa com esse contato. Então, vamos supor que eu quero salvar esse contato aqui. Como você pode ver, está aparecendo aqui o número dele para mim, então eu não salvei, né? Não aparece aí o nome do contato. Então, eu vou clicar aqui sobre ele. Aqui na tela seguinte já aparece aqui para mim a opção de adicionar. Então, eu posso clicar aqui. Se para você não estiver aparecendo, o que você vai fazer? Clica aí nessa barrinha com o número do contato. Como isso aqui é uma empresa, aparece aí um pouco diferente, não? Então, aqui tem opção catálogo, tem outras opções. Se for aí um contato comum, se não for empresa, vai aparecer adicionar a contatos aqui mesmo, né? Que é um vetorzinho aí com mais. Aqui está aparecendo para mim na parte de baixo, mas é bem fácil aí, né? Essa parte não tem erro, é bem simples aí. Então, você seleciona adicionar aos contatos. Vai aparecer aqui para você, né? O nome aí e o número da pessoa. Você coloca aqui o sobrenome se você quiser e depois salvar. Se você clicar na tela anterior, vai aparecer aqui no próprio aplicativo do WhatsApp. Então, você clica aqui em adicionar, clica em criar contato, vai aparecer aqui dessa forma. Clica aí em salvar, né? Se você quiser colocar aqui sobrenome ou não, provavelmente você vai ter que colocar aí o nome, se não for uma empresa, né? Ou então, talvez já venha aí com o nome, mas aí é uma questão pessoal. Se você quiser colocar o nome aí, depois seleciona a opção salvar. É bem fácil aí dos dois jeitos. Caso aí você não tenha conversado com esse contato, você está aí com o contato anotado e quer adicionar ele o WhatsApp, o que você vai fazer? Estou aqui na tela inicial, né? Voltei para a tela anterior. Clico nesse íconezinho aqui, o botãozinho verde aqui de mensagem com mais. Então, cliquei. Aqui aparece a opção novo contato. Eu vou selecionar. Agora aqui eu vou colocar aqui o nome do contato e colocar aqui o número do contato direitinho. Depois clicar em salvar e esse contato fica aí salvo no meu WhatsApp.